A Lebre e a Tartaruga Era uma vez uma lebre do bosque, a quem chamavam de Rosita, que era muito vaidosa. Dentre todos os animais do bosque, ela achava-se a mais bonita, a mais esperta e a mais rápida. Além disso, ninguém tinha melhor faro para achar comida do que ela. Numa palavra só, de todos os animais daquele bosque, ninguém era melhor que ela. No mesmo bosque, vivia uma tartaruga, chamada Dona Lentidão, que todas as manhãs passeava vagarosamente junto à margem do rio. Como a tartaruga, a lebre Rosita também se dirigia todas as manhãs para o rio em busca do pequeno almoço, encontrando, no caminho, Dona Lentidão. Além de ser muito convencida, a lebre Rosita também gostava muito de zombar dos outros. E assim que viu uma tartaruga, começava logo a rir dela. Chamou Dona Lentidão de velha, lenta e outros nomes piores. Numa tarde quente de verão, em que os animais do bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma grande árvore, a lebre resolveu zombar de Dona Lentidão mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais do bosque, ao ouvir semelhante coisa, começaram todos a rir. A raposa Cecília, que muito gostava destas confusões, afirmou que a tartaruga até poderia ganhar da lebre. Tudo dependia da vantagem que se dava a Dona Lentidão na corrida e, sendo assim, até apostaria nela. Todos os animais do bosque começaram a falar ao mesmo tempo sobre a corrida e discutiam calorosamente qual a possibilidade da Dona Lentidão de poder ganhar de Rosita. A lebre ao ouvir tais comentários, começava a ficar aborrecida, pois achava impossível alguém duvidar de sua capacidade de corredora. Já que a tartaruga aceitava o desafio, decidiu-se então qual o melhor dia para a corrida e quais as condições, ficando a raposa Cecília responsável por organizar tudo. Ficou decidido que a meta seria junto ao rio, onde todos os animais estariam a esperar. No dia e hora marcado, já a lebre e a tartaruga encontravam seus lugares. A lebre Rosita, muito alegre e confiante de sua vitória e Dona Lentidão, com seus olhos pequeninos e tristes, parecendo mais pesados do que nunca. Enquanto a lebre começava a corrida na linha de partida, junto da árvore de laranjeira, a tartaruga começava mais à frente, quase no meio do caminho, em direção ao rio. A raposa Cecília deu sinal de partida e a tartaruga, sem perder tempo, começou logo a andar pela encosta abaixo. Mas Rosita continuava parada, enquanto via Dona Lentidão vagarosamente percorrendo o caminho e gritava, — Não corras tanto, velha tartaruga, que ainda vais cair e demorar mais para chegar! A lebre decidiu, então, fazer uma pequena soneca junto à árvore de laranjeira, pois a tartaruga ia de tal maneira devagar que a lebre, em duas passadas, a alcançaria rapidamente e seguiria, ganharia a corrida. Pouco a pouco, Dona Lentidão lá ia fazendo seu percurso em direção à meta, já muito cansada, mas sem desistir. Alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga, animando-a com palavras de encorajamento. Já estava Dona Lentidão quase a chegar à meta, quando a lebre Rosita acordou de um salto só, viu a tartaruga lá longe e correu um monte abaixo como uma louca. E Tito, o bode, só gritava, — Cuidado, Rosita! Assim vais cair! Mas Rosita não ouvia Tito e continuava em direção à meta convencida de sua vitória. Os animais do bosque estavam cada vez mais animados e gritavam uns pela tartaruga, outros pela lebre. Mas, com a aproximação rápida da lebre, já poucos duvidavam da sorte da tartaruga. Foi então, muito perto do fim, que Dona Lentidão tropeçou numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar a estrada abaixo. Sem entenderem bem o que tinha acontecido, os animais do bosque viram Dona Lentidão atravessar a linha da meta e rebolar. Era incrível! A tartaruga tinha ganhado a corrida perante o olhar espantado da lebre. Todos deram vivas à tartaruga e levarem seus ombros, enquanto a convencida da lebre Rosita fugia para sua toca, de orelhas baixas e muito envergonhada. Tchau! Tchau! Tchau!